Você quer ter a sensibilidade perfeita que gruda praticamente full vermelho igual a minha? Eu te recomendo o melhor pack de Sense e funções do cenário desenvolvido por mim. No pack da Moto FF.Sense, você vai ter a oportunidade de garantir as melhores sensibilidades nível cheat, DPI baixa e alta, posicionamento correto do botão para dar mais capa e configurações que vai dar auxílio total a sua mira, fazendo com que ela pare de pinar os capas e te garantindo ter a sensibilidade perfeita tão desejada por todos de forma legítima. Para você adquirir o pack completo tanto para Android ou iOS, clica no primeiro link na descrição e tenha a melhor mira do cenário. Salve, salve rapaziada! Começando mais um vídeo aqui no canal para vocês. E bom tropa, no vídeo de hoje, estou trazendo para vocês mais uma sensibilidade atualizada para Android e iPhone depois da atualização do Free Fire. Como vocês sabem rapaziada, o Free Fire atualizou tem poucos dias e sempre quando sai atualização nova, venho passar para vocês aquela sensibilidade braba atualizada para vocês que está amassando e vou estar passando essa que está perfeita aqui agora para vocês, né rapaziada? Mas antes rapaziada, peço para vocês não pular o vídeo diretamente para a sensibilidade. Para vocês que estão chegando aqui agora no canal e ainda não conhecem, sempre passo para vocês tropa todas as funções que vai deixar a sua sense muito braba. Então você pegando a sua sense vai acabar dando errado aí, aí acaba que você vai dizer que a sense não prestou. Mas não é isso rapaziada, por isso que eu estou falando para vocês que é importante vocês prestarem atenção nas funções para você não estar colocando nada errado aí, fechou? E para vocês rapaziada que quer que eu traga no próximo vídeo uma sensibilidade certa para a sua de vocês, você já sabe o que é preciso fazer, né rapaziada? Basta comentar aqui nos comentários 5 vezes a marca do seu celular para eu conseguir trazer a sense certa para o seu celular, fechou? E é importante também rapaziada, vocês deixarem a ajuda de vocês aqui no vídeo apenas valorizando o meu trampo que faço aqui para ajudar todos vocês. Só basta vocês clicar no botão legal para cima, deixando o seu like mano, vai estar ajudando muito e também não vai custar nada de vocês, né tropa? E se caso você for novo aqui no canal e ainda não é inscrito, não faz parte da família do Moto FF, meu parceiro, não fica de fora. Já se inscreve e ativa o sininho das notificações das funções todas e comenta nos comentários, eu sou novo para toda vez que eu passar uma sense chitada perfeita. para você não ficar desatualizado. E como eu já tinha falado para vocês rapaziada, todos os modos a sense está perfeita na ranqueada 4x4 CS. Quando vocês colocarem a sense com as configurações do jeito certo que eu vou passar agora, certeza que você vai subir capa fácil. Mas se liga rapaziada, é aquela coisa para a sense ficar perfeita não só de vocês. Para vocês conseguirem subir capa fácil, não é só chegar a pegar a sense e colocar que vocês vão sair amassando todo mundo. Não é assim tropa, para a sensibilidade funcionar perfeitamente, é preciso vocês colocar todas as configurações, DPI, dicas, que eu vou estar passando aqui agora no vídeo para vocês. E também tropa, não se esquece, que é bom vocês dar uma testada na sense antes de jogar outros modos aí, dar uma jogada no modo treinamento rapaziada, só para pegar as manhã da sense primeiro, fechou? Então mais uma vez rapaziada, eu peço para vocês que valorize o nosso trampo, apenas clicando aí no botão legal para cima, bora que bora bater a meta de 1400 likes, para eu poder trazer a próxima sense atualizada para vocês. É uma meta um pouco alta, mas vamos meter mais para tentar pegar essa meta de hoje, para eu poder trazer a próxima sense atualizada para vocês, fechou? Bom tropa, então já bora estar indo para a parte de colocar as configurações, e como sempre, vou passar para cada celular duas DPI atualizadas, e também vou passar uma DPI bônus, mas essa DPI rapaziada, para vocês pegarem, vocês vão precisar ir lá no meu insta, porque eu vou deixar lá nos meus stories. Meu insta rapaziada, para vocês que não sabem ainda, é isso que está passando na tela, então se você não me segue lá no meu Instagram, já me segue lá aí meu parceiro, porque sempre que eu postar vídeo aqui no canal, sempre vou estar deixando a DPI VIP atualizada muito brava lá nos meus stories, fechou? Bom rapaziada, então começando pela DPI para celulares da Xiaomi, mas lembrando como eu já tinha falado para vocês rapaziada, para cada celular, eu vou estar passando duas DPI, fechou? Que no caso, é uma DPI baixa e outra alta, então bora lá. Para celulares da Xiaomi, vocês vão colocar aí a DPI no 598 e no 812, agora já para vocês que tem celular da Motorola, vai colocar a DPI no 560 e no 745, para quem tem Samsung tropa, vai colocar no 610 e no 789, e para quem usa LG, vai colocar no 575 e no 711. Já para vocês rapaziada, que tem celular aí da linha Helm, vocês vão colocar a DPI no 620 e no 781, e para vocês que tem celulares da Infinix, vocês vão colocar aí a DPI no 612 e no 790. Ah, mas daí eu posso estar testando qualquer uma desse DPI no meu celular, sendo que ele é de outra marca? Meu parceiro, pode sim, porém, alguns possam ser que pulir para outro número, já outras não, mas não tem problema nenhum, você colocar qualquer uma desse que eu acabei de falar, fechou? A próxima configuração, bora tá indo para a velocidade do ponteiro ou velocidade do cursor, dependendo também de alguns celulares, ela pode ser chamada de velocidade da rolagem, mas é tudo a mesma função rapaziada, só muda mesmo praticamente o nome da função, e você vai colocar a Tusa do jeito que eu vou passar aqui agora. Bom, então você vai colocar a velocidade do ponteiro ou velocidade do cursor, você vai colocar no máximo menos uma casa para a DPI baixa, e para a DPI alta, se caso eu querer ficar passando da cabeça, você pode tirar duas ou três casas, fechou? Bom rapaziada, agora a gente vai estar indo para a função principal, que é onde vai ajudar a gente a ter o controle total da mira, deixando ela muito brava, e essa função, você já sabe onde é que fica, né tropa? Ela fica sempre aí no HUD, e sempre precisa a gente estar mexendo, que no caso, é achar o tamanho ideal do botão atirar, e eu estou trazendo os três melhores botões atirar atualizados, então pega a visão meu parceiro, o primeiro tamanho que você vai colocar aí mano, é no tamanho 42, o segundo você vai colocar no 45, e também no tamanho 51 e 57, esses são os botões que mais encaixam perfeito na Sense, e para vocês rapaziada, que querem saber, onde colocar o botão atirar na posição certa igual ao meu, eu adicionei no pack rapaziada, que no caso, é a posição certa que eu uso o botão atirar, para estar conseguindo acertar os capas mais fácil, e também rapaziada, para essa atualização do pack, eu coloquei o método que eu uso, que é o método de puxar o botão atirar, o jeito certo de puxar o capa, e acertar o full vermelho, rapaziada, essa configuração que eu vou passar aqui agora, vai ajudar a diminuir o lag, as quedas de alto FPS, e também vai estar ajudando, a melhorar o desempenho, para seu celular estar dando free file mais suave, não só free file, mas também como outros jogos, e como você vai estar encontrando, essa configuração rapaziada, ela fica em opções, do desenvolvedor, para identificar sua DPI, pode procurar aí mano, que você vai encontrar, e essa função minha tropa, ela se chama, escala de animação, escala de transição, e animação de janela, e é bem provável rapaziada, que no celular de vocês, essas funções, vai estar aí tudo no 1.0, ou no 0.5, e você vai colocar tudo, do jeito que eu vou falar agora, ou seja, você não colocar, a escala de animação da janela, no desligado, a escala de transição, você vai colocar no desligado, e a animação de janela, também você vai colocar no desligado, essa função tropa, vai ajudar a otimizar seu celular, como já falei, para parar de ficar lagando, e parar de dar queda de outro FPS, sendo assim, também como eu já disse, o seu celular vai ter um desempenho melhor, o free file vai ter menos legos, e claro que sem legs, você vai conseguir ter uma jogabilidade melhor, em qualquer jogo, e bom rapaziada, para vocês que também tem iPhone, eu vou passar algumas configurações, e sense do iPhone, e a primeira configuração rapaziada, é o 3D Touch, ou toque tático, então se seu iPhone tiver, você vai deixar desativado, essa configuração, e a duração do toque, você vai colocar no rápido, o Assistive Touch, você pode deixar ativado, ou desativado, não tem problema, tanto ativado, ou desativado, vai funcionar essa configuração, do mesmo jeito, e a função que eu vou passar para vocês, em Assistive Touch, é teclas do mouse, vocês vão deixar isso para inicial, no máximo, pode agraçar o coelhinho, tropa, deixa no máximo, e a velocidade máxima, também, você pode colocar no máximo, descendo para baixo, vai ter a opção, de realizar gesto de toque, vocês vão deixar ativado, a sensibilidade ao estramento, pode colocar, igual que está passando na tela, ação alternativa, você vai deixar ativado, vai colocar na opção tocar, e a tolerância do movimento, pode colocar, igual que está na tela também, bom tropa, agora indo para o controle assistivo, você não deixar ativado, as opções que vocês vão alterar, é apenas os ciclos, vocês vão colocar no ciclo 5, é o que eu estou usando, no momento rapaziada, estava usando o ciclo 4, até o vídeo passado, mas eu mudei para o 5, ficou melhor, e o cursor móvel, você vai colocar no individual, se caso não ficar muito bom, você pode colocar também no preciso, mas o que eu estou usando, no momento rapaziada, dessa atualização, agora está sendo individual, já na velocidade do cursor, você vai colocar no 120, essas configurações tropa, vai ajudar a sua sense, tem o desempenho perfeito, em qualquer iPhone, agora se liga, que eu vou passar para vocês, a sense perfeita, para essas configurações do iPhone, que eu acabei de passar rapaziada, então sem demora, já bora estar começando, pela sensibilidade, dá uma olhadinha, você vai colocar no 95, a WM, você vai deixar no 78, a mira 4X, você vai colocar no 151, a mira 2X, você vai deixar no 148, lembrando rapaziada, que o pack de sense, e métodos para iPhone, já atualizei para essa atualização, para vocês adquirirem, e ter o total controle da mira, é só ir no primeiro link, aqui na descrição, e também no primeiro comentário fixado, fechou? E continuando a sensibilidade, do ponto vermelho, você vai colocar no 137, e a geral no 130, se caso o seu iPhone, tiver uma sense pesada, você pode subir para 141, essa é a sense perfeita rapaziada, para vocês que jogam no iPhone, bom rapaziada, agora eu vou passar algumas configurações, que também vai dar bastante auxílio, na sensibilidade aí, para celulares Android, como Samsung, Motorola, Xiaomi, LG, e os demais, e começando pelo tamanho de texto, ou tamanho de fonte, você pode deixar no padrão, para celulares que já tem a sense alta, já para celulares que tem a sense baixa, deixando pequeno, que vai ajudar a sense a ficar um pouco mais alta, o tempo de permanência, você vai deixar ativado, e vai colocar a barrinha no máximo, o cursor do mouse grande, você vai deixar desativado, e o atraso a tocar e pressionar, você vai deixar ativado, e vai colocar no curto, bom rapaziada, agora a gente vai estar indo, para a sensibilidade do Android, antes de passar a sense, só quero estar mandando um salvezão, para a rapaziada, que comentou no vídeo passado, melhor sensibilidade, então se você comentou, fica ligado, que o seu nome pode ter sido sorteado, para você ganhar um salvezão, aqui hoje, bom então, o salvezão de hoje, vai para o Rodrigo, também para o meu mano José, para o meu parceiro Pedro Henrique, para o meu mano Jean Carlos, e um salve também para o Levi, é isso aí rapaziada, tamo junto, muito obrigado a todos, por estar sempre marcando presença, e esse foi o salvezão de hoje, e para você ganhar um salve, também no próximo vídeo, é muito fácil, basta você deixar o like, aqui no vídeo, e comentar nos comentários, melhor sensibilidade, e se caso mano, você comentou no vídeo passado, e seu comentário, não apareceu no vídeo de hoje, não deixe de comentar não, e meu parceiro, que qualquer hora, seu comentário, também vai ser sorteado, para você ganhar aquele salvezão, do Mota no próximo vídeo, fechou? Bom rapaziada, agora se liga, que eu vou estar passando para vocês, a sensibilidade perfeita, para todos os celulares Android, tanto com DPI, e também para celulares, que não tem DPI, e começando pela sensibilidade, da olhadinha, você vai colocar aí no 88, a WM, você vai deixar no 72, a Miria 4X, você vai colocar no 149, a Miria 2X, você vai deixar no 156, rapaziada, lembrando que essa é uma Sense, aproximada para o celular de vocês, fechou? Se você quer todas as funções, e métodos para seu celular, eu recomendo você estar adquirindo, o pack da Moda FF.Sense, que tem mais de 8 funções, e métodos, no pack rapaziada, vocês vão ter, as melhores sensibilidades, que pega praticamente, full vermelho, não é igual o rack, mas dá muitos vermelhos, quem já adquiriu, sabe do que eu estou falando rapaziada, as melhores DPI, posição certa, de onde colocar o portuinho, atirar, para dar mais capa, o método certo, que eu uso de puxar o capa, e configurações, onde vai dar auxílio total a Sense, para a Miria subir diretamente, no capa, só lembrando rapaziada, que não é rack, nem rigid, e também não dá ban, para você não garantir, achando que vai sair dando full vermelho, em todo mundo, beleza, e toma muito cuidado, também rapaziada, porque só tem um site oficial, que é esse que eu estou indicando, para vocês, o link está na descrição, e também no primeiro comentário, fixado aqui do vídeo, então clica no link, e tenha acesso ao vitalício, a todas as funções digitadas, para seu dispositivo, tanto ele Android, ou iOS, bom, e continuando a sensibilidade rapaziada, a geral para a Miria, não passa da cabeça, nem ficar tremendo, você vai colocar no 146, para DPI abaixo de 600, e para DPI acima de 600, você vai colocar no 137, e o ponto vermelho também, você vai deixar no 137, fechou? E bom rapaziada, então é isso, no vídeo de hoje, passei para vocês, mais uma sensibilidade, atualizada depois da atualização, no Free Fire, está muito braba, então não perde tempo, meu pivete, já corre para essa configuração, do seu celular, coloca igual ao passeio, vai no jogo, coloca a sensibilidade, do outro atirar, tudo certinho, igual está no vídeo, para eu não ter nenhum problema com a Miria, e conseguir amassar geral, e estamos chegando aí, ao fim de mais um vídeozão insano, minha tropa, muito obrigado a todos, que acompanham o vídeo até aqui, se você gostou, não sai do vídeo mano, se você deixar o seu like, vai estar ajudando muito, e se caso você for louvar aqui no canal, e ainda não é inscrito, não faz parte da família do Moto FF, meu pivete, não fica de fora, já se inscreve, e ativa o sininho das notificações, as suas autoras, para toda vez que eu passar uma sensibilidade, para você não perder beleza, tamo junto rapaziada, Deus abençoe a todos, e espero vocês no próximo vídeo, tchau,